JR23, um minuto para você ficar bem informado daquilo que aconteceu pelo Brasil e o mundo. Joga na tela, vamos ver. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou hoje a Petrobras pelo dividendo de lucro bilionário aos acionistas. Segundo ele, a empresa deveria ter investido metade no crescimento do país, na indústria brasileira, na indústria naval e na indústria de óleo e gás. A Petrobras obteve lucro líquido de R$ 188 bilhões em 2022, resultado 77% superior ao registrado no ano anterior. A economia brasileira fechou o ano de 2022 com crescimento acumulado de 2,9%, conforme dados do Produto Interno Bruto, divulgados hoje pelo IBGE. O resultado ficou um pouco abaixo das estimativas do mercado, que projetavam alta de 3%. No recorte do quarto trimestre de 2022, o PIB ficou negativo após cinco avanços consecutivos. A Argentina viveu ontem um apagão inesperado que deixou cerca de 40% do país às escuras. A queda de energia atingiu o noroeste do país, Buenos Aires, entre Siúse e Santa Fé. Segundo a agência de notícias argentina Telam, a causa do corte de eletricidade foi um grande incêndio, que atingiu torres de alta tensão entre as cidades de Campana e General Rodrigues, a leste da capital do país.